Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha. Correção do Quis. Assunto. Áreas. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Legal? Resumindo a parada. Somos todos MPP. Então, pessoal, vamos direto ao ponto. Sem querer querer corococó. E no final a gente troca uma ideia. Então, está aqui a nossa questãozinha diária. Publicamos ontem nas nossas redes sociais. E eu espero que você tenha resolvido essa questão. Caso você tenha ficado perdidão no baile, está aqui a correção para você. Legal? É sempre assim. Galera que está aqui pela primeira vez, publicamos as questões todas as segundas e quartas. Toda segunda e quarta rola a publicação da questão. E terça e quinta colocamos a solução aqui no YouTube, aqui no nosso canal. Zero trauma? Então, vamos lá. Agora é de verdade. Para cima deles, vamos quebrar mais um probleminha. Olha aí. Um terreno retangular de lados com medidas em metros indicadas por x e x sobre 3. Não é isso? Que é um terço de x. É a mesma coisa. Foi dividido... IPC. Importante pra caramba. Foi dividido em três regiões congruentes. 1, 2 e 3. Conforme mostra a figura. Então, está aqui a figura. A base é x e a altura é x sobre 3. Aí, ele fala o seguinte. Se esse terreno tem perímetro igual a 120, então, a área de cada uma das regiões 1, 2 e 3 é igual. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou achar a área. Eu vou achar o valor de x, né? Através do perímetro. Vou achar a área total do terreno. E depois eu vou pegar essa área e vou dividir por 3. Por quê? Ele fala que as três regiões ali, né? 1, 2 e 3, tem a mesma área. Então, é só pegar o total e dividir por 3. Beleza? Vamos lá. Ele fala que o perímetro é 120. Como é que a gente calcula o perímetro do retângulo sem sofrimento? Numa atacada só. Ah, mas que o perímetro é a soma dos lados. Está errado? Não, não está errado. Não está errado. Mas você pode fazer de uma forma mais objetiva. Perímetro do retângulo, você pode fazer da seguinte forma. É o dobro da soma da base com a altura. Sempre. Então, falou em perímetro do retângulo, você pode fazer dessa forma. Perímetro é o dobro da soma da base com a altura. Zero trauma. Zero trauma. Zero, zero. Legal? Não precisa ficar somando um a um. Você já faz ali uma conta só. Perímetro é o dobro da soma da base com a altura. Legal. Aí eu vou passar o facão aqui, 120 por 2. Pou, pou. 120 dividido por 2. Passei o facão ali. Vai dar 60, não é isso? Suave na nave. Agora, eu vou fazer aqui a fraçãozinha imprópria. Multiplica. E soma. Tieteteca. 3 vezes x vai dar 3x. 3x mais x vai dar 4x. 3x mais x vai dar 4x. Aí vai ficar 4x sobre 3 igual a 60. 4x sobre 3 igual a 60. Então, passando o 3 para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar 60 vezes 3. 0, 0, 0. É, 0 trauma. Como é que vai ficar ali a parada? 4x vai ser igual a 60 vezes 3. x vai ser igual... Deixa eu já passar para o outro lado dividindo. x vai ser igual a 60 vezes 3 dividido por 4. Aí eu vou simplificar de novo. Pou, pou. 60 dividido por 4 vai dar 15. No talento, x vai ser igual a 15 vezes 3 que vai dar 45. Então, a base seria 45 e a altura seria quanto? 15. 45 dividido por 3 vai dar 15. Então, a área total... A área total... Seria 45 vezes 15. Aí eu vou quebrar ali o 15, né? O 15 é 10 mais 5. Só para fazer a continha. Legal? Aqui vai dar 450. Aqui vai dar 225, né? Somando, vai dar 675. Então, 45 vezes 15. Fiz a continha ali no talento. Deu 675 metros quadrados. Só que essa não é a resposta. Ele está pedindo o valor de cada região. Para saber o valor de cada região, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 675 e vou dividir por 3. Porque cada região tem a mesma área, né? A área 1 é igual a 2, que é igual a 3. As áreas são iguais. Então, é só dividir. 675. Aí tem que fazer continha. Não tem jeito. Vai dar... 225, é isso? Vai dar 225. E raiz do zero. Não é isso? Vai dar 225. Então, cada área, cada região, tem 225 metros quadrados. Gabarito letra C, de churrascão da aprovação. E essa foi a correção do quiz. Ah, Marcão, que pena que acabou essa correção. É isso aí, pessoal. Chegou a hora da gente trocar uma ideia. Hoje, às 19 horas e 15 minutos, faremos uma aulinha para você de análise combinatória. com certeza você vai estar presente nessa aulinha. É um assunto muito recorrente que cai bastante em prova e que a maioria dos alunos tem dificuldade. Então, não perca essa aulinha. Faremos com muito carinho para você ao vivo hoje às 19h15. Aqui no nosso canal. Beleza? E vamos falar para você da triagem. já abrimos aí as inscrições da triade MPP. Beleza? Já está aberta as inscrições da triade MPP. Não perca essa oportunidade. As vagas são limitadas. Beleza? Já abrimos o carrinho hoje às 9 horas da manhã. 7 horas da manhã na verdade e já teve bastante venda. A gente não sabe até quando vai durar. Tem um limite de vagas. E aqui é uma grande oportunidade de você fazer um investimento único e poder estudar para qualquer concurso. É o 5 em 1. Compilamos o que tem de mais importante aqui no site nesse curso. Você tem ali um módulo completo de matemática, um módulo completo de raciocínio lógico, um módulo completo de financeira, de estatística, raciocínio lógico, além de vários bônus e exercícios. Então, pessoal, aproveite essa oportunidade de você estudar com a gente por um preço mega acessível. Cara, pelo que nós estamos oferecendo nesse curso, cara, o teu investimento é mínimo. Beleza? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com o Júnior e ele está aqui apostos para esclarecer qualquer dúvida. Legal? Ele vai colocar para você o link da tríade e qualquer dúvida sobre valores, enfim, conversa com ele que ele vai tirar a sua dúvida. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus e matemática para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.